Aí eu fui pra uma salinha, pra outra pegar o nome e ver o que aconteceu, né? Primeiro você dá o atendimento. E isso aí não é tudo. O negócio é que quando a mulher falou assim, olha, você tem que pagar a consulta. Aí eu pensei assim, caraca. Boa tarde, minhas irmãs panaméns e brasileiros também. Boa tarde, minhas irmãs panaméns e brasileiras também. Também, também. Ah, é porque eu tô falando brasileiro. Brasileiro e espanhol também. Hum, sim, sim. Nós temos dois públicos. Teremos dois públicos. Então, eu estou regressando na hora do... Como que... O hospital, o hospital. Não, não é o hospital. O hospital, o hospital. O centro de saúde. O centro de saúde. É como pronto-socorro no Brasil. E aqui nós temos... Vocês estão vendo aqui, né? Sim. Cadê, cadê? Aqui, a motinha, nossa motinha nova. Vocês sabem que a preciosa, infelizmente, não teve como. Então, o Sandro já... Ela é linda. Depois o Leandro vai mostrar pra vocês aí de pertinho. Vamos ver aqui só de longe aqui. Depois eu vou fazer um especial da motinha. Isso. Que é do lista. E um perro. Mira isso. Sim, mira. Já tomou a vacina. Porque aqui arriba tem uma curva. E tem uns perros loucos lá. Eu não estou entendendo porque eu estou em pessoa o vídeo, o vídeo, hablando em português. A hora... Eu estou aí, hablando um pouquinho em português e um pouquinho em espanhol. Ah, ok, ok. Então, se aqui, aqui arriba tem um perro louco, um cachorro maluco, que toda vez que você passa por lá, por lá caia, ele lhe ataca. Se você passa de moto, lhe ataca. Pero o quê? E os perros brasileiros, os cachorros brasileiros, brasileiros, só correm atrás da moto. E se você para, ele para. Esse perro não. Esse perro, se você vai para lá, ele lhe ataca, ele lhe morde. Ele lhe golpea. E Leandro já tinha me dito. Quando você mirar o perro, você levanta a perna. Pero que eu sou muito barrita. Eu não tenho essa perna toda que ele tem. Então se o perro foi... Sim. É enhoque nela. E mira, está com muita sangria até agora. Porque isso foi 3, 4 de la tarde. E agora, agora são... Que horas? Não sei. Então, espérate. Espérate. Não tem como. É 5, 5, alguma coisa. Sim, 5 de la tarde e mira, todavía está com sangria. Sim. E fomos para o centro de saúde. O centro de saúde, a emergência. E a urgência. E vou falar com vocês. É por isso que estamos assistindo esse vídeo. Sim. Vou falar com vocês brasileiros. O atendimento ao Panamem, ó. Sim. Muito rápido. Muito rápido. Quando chegamos lá, eu falei com o Leandro, vai demorar uma eternidade e a minha perna está sangrando muito. E nada, gente, nada. Dei meu nome. A mulher, em questão de 10 minutos, Leandro. E bastante gente está esperando lá. Sim. Muito rápido. Sim, para ser atendido. Aí eu fui. Aí, 10 minutos, a mulher chamou meu nome. Aí eu fui para uma salinha para outra pegar o nome e ver o que aconteceu, né? Primeiro você dá o atendimento. E isso aí não é tudo. O negócio é que quando a mulher falou assim, olha, você tem que pagar a consulta. Aí eu pensei assim, caraca, e a gente foi desprevenido, porque aqui a gente pensou que tudo era público. É, mas olha só. Aí o Leandro, aí a mulher falou assim, tá, você tem que pagar a consulta. Eu olhei para a cara de Leandro, falei, caraca, eu não trouxe nada. E da carteira de Leandro tinha pouquíssimo. E job blade, eu tenho 10 dólares. Sim. Aí a moça, aí Leandro, não, 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 eu pago, eu pago. Quanto custa? 2 dólares. 2 dólares. É público, pelo que tem que pagar alguma coisa. Sim. Porque tem no seguro, pelo, pelo, no, 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 não temos seguro. Então, se eu quero parar a pagar. Sim. E quando eu fui a pagar, lá, 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 lá consulta, 2 dólares. 2 dólares. Aí tá, 2 dólares, tudo bem. Aí tá. Aí a mulher foi, me chamou, por que que você veio aqui? Aí eu falei que eu fui mordida por um cachorro. E ela foi, anotou lá, tá, vai sentar lá que depois te chamo. Aí eu sentei lá, eu falei, pronto, Leandro, agora espera, porque já pegou meu nome, espera. Porque é o que a gente tá acostumado aí no Brasil. Estamos acostumbrados em que Brasília, que quer dar lá cerca de 4, 5 horas para, sei lá, consulta. E depois, para tomar lá vacina e já. E tava escrito lá os papéis, é, urgência, tantas horas de espera, que não é muita importância, de duas. Sim, de duas a quatro horas. Eu falei, pô, em que classe eu tô? Porque, não sei. Aí tá, aí foi, né, aí a mulher, aí depois, aí vem o doutor, um homem me chama, porque eu não sabia que era doutor, porque eu nunca tinha, dois anos que estamos aqui, graças a Deus, nunca precisamos ir a médico, ao hospital, nem nada. Essa foi a primeira vez. Aí um homem me chamou, Verônica, e tá, sou eu. Aí era o doutor. Ele sentou, o que que passou aí? Aí eu mostrei, ele foi e brincou comigo, falou assim, ah, só uma carícia do cachorro. Aí eu, carícia, doutor, isso aqui foi uma agressão. Aí ele começou a rir. Aí ele olhou assim pra mim, de onde você é? Porque o meu sotaque, que a gente conhece o sotaque e eles falam o acento, é assim, eu falo com vocês do jeito que eu tô falando, eu falo com o espanhol do jeito que eu tô falando com vocês, só que muda só o idioma. Eu não tenho sotaque assim, essas coisas todas. Aí eu fui falecendo de Brasil, aí ele foi e falou, ah, sim, Brasil. Aí me atendeu muito bem, falou, vem, vem que eu vou te levar pra mulherada. Aí eu fui, ele me levou e a mulher foi, me atendeu e é tudo, gente, questão de cada intervalo, dez minutos. Ou seja, quando falava assim, senta lá que eu vou te chamar, era dez minutos. E isso tudo, os outros sendo chamados também. Eu achei muito bacana o atendimento, como as pessoas me atenderam. Teve uma lá que ficou meio assim, mas depois que ela foi, porque eu tava pedindo pra ela falar devagar pra mim entender. Ela, você não é panamênia? Aí eu fui e falei assim, não, não sou. Aí ela, de onde você é? Eu falei assim, eu sou de Brasil. Aí ela olhou uma pra cara da outra, uma pra cara da outra, ah, sim, de Brasil. Como quem diz assim? Ai, meu Deus, desculpa. Então, a experiência foi muito positiva. Sim, todas as áreas. A primeira vez que usamos o centro de saúde aqui em Panamá, me encantou muito. O atendimento muito pronto, muito bom e muito rápido também. E também teve o remédio, né? Ah, sim, sim. Porque o doutor me atendeu, aí falou, olha, você vai tomar antitetânica e essa aqui você vai passar na farmácia. Aí eu, putz. A farmácia é dentro do centro de saúde mesmo? Sim, dentro do hospital. Aí eu fui e pensei, ô, caraca, mais dinheiro. E porque a gente não foi assim pra gastar nada. Sim, pra comprar antibiótico e remédio de dolor. Sim. Aí agora é com o Leandro. Então, se eu to pragar praia, quanto vai quedar, ai, ai, olhou, pá, pá. Ah, 7 dólares. Pomada e antibióticos. Não, a pomada não. A pomada eu vou comprar na hora que eu não teria. Não, sim. O remédio para dolor e antibiótico. Ah, a pomada não? Não, eu pensei que ela tinha. Todavia não teria. Ah, eu pensei que ela teria dado na pomada. Eu vou comprar na hora. Ah, ok. Ou seja, o antibiótico e para a doloura, para a citamol, ou seja, 7 dólares, muito barato, muito rápido, antibiótico que eu vou tomar para sete dias, para a primeira impressão, se quedou muito bom, então se é isso, lhe agradeço por ter acompanhado nosso vídeo e, ah tá, vai mostrar a moto, não, a hora não, a moto é depois, até o próximo vídeo.